Saudações, novato. Preparado para o verdadeiro caos. Sinta a energia do verdadeiro caos. Seguinte, hoje a gente vai upar absurdamente, velho. Ó, eu vou vender algumas armas aqui, tipo, mano, muitas armas. Vender umas armas muito, tipo, que é cópia pra cacete, arma que não vai servir pra nada além de enfeite, basicamente. Eu vou deixar, pelo menos, algumas cópias aí, né? E vamos vender também as nossas pedrinhas. Cadê? Deixa eu ficar nessa parte aqui mesmo. Fica. É isso mesmo. E eu vou vender também a da Rainha da Loxia e também o do Asteo. É, o Asteo não vai ter nada demais, então vai ser melhor upar com isso daí. E aí deu... Pô, acho que dá pra upar três níveis, assim. Bom, realmente, deu pra upar três níveis e vai faltar um quebradinho pra upar um quarto. Deu pra upar a Claymore também, mais vinte. E assim seguimos na nossa jornada. E é o seguinte, né? Hoje a gente vai seguir aqui em direção a uma parte específica do rolê. Eu tenho que ficar esperto com algumas coisas. Deixa eu ver isso aqui. Selada por Morgoth, o agraciado. Então eu terei que matar um certo alguém antes de mais nada. Agora eu tenho umas pendências a resolver, né? Tem uma galera aqui implorando para ser executada. E eu vou atender os pedidos. Eu sou um cara muito... muito bonzinho, né? Se vocês forem analisar bem. Começou. Seu vagabundo. Pô, agora o dano tá bem mais alto. Eu dei uma... Pô, três níveis em força. Já deu uma boa melhorada nessa arma aqui. Que inclusive o escalonamento dela já está em bem força. O que eu acho pouco. Deveria, né? Eu acho que vai parar quando a gente chupar ela totalmente, né? O cara já ia tocar o berranteiro. Ó, ó, ó. Olha que maldito. Só na esquiva. Bagaçando sem dó. Um abraço, viu? Ó, agora a situação começa a ficar um pouco complicada, rapaziada. Esse lugar é um inferno, velho. Tipo, tem muitos soldados... Oxi. O soldado tá bugadão ali, velho. Ele é um duro. Tem muitos soldados muito fortes, tá ligado? Nossa. Que delícia. Com o elixir que eu tomei, minha força foi pra 48, velho. O elixir ele aumenta em 10 de força temporariamente. Inclusive, recomendo muito quem for usar a build aí de força, velho. É uma excelente estratégia. Tipo, o dano aumenta muito. Ah, tem um gargulhinho ali no fundo. Meio simpático. Agora é o seguinte, velho. Eu tenho que arrumar um hito de subir ali. Eu só não me lembro como é que faz. Ah, não, velho. Olha o que que tem ali, bicho. E tem um perfumista do lado ainda, pra piorar. Eu vou apelar, velho. Bicho dos infernos. Pra cá, vem. Ah, mentira, velho. Eu acho que o perfumista buffou ele. Boa. Ainda bem que o bicho vê igual um pão de batata em cima de mim. Bom, rapaziada. Pra chegar ali, eu lembrei agora que a gente vai ter que ir pra um chefe específico. Que, mano... O bagulho vai ser louco, tá? Só isso que eu digo. Se vocês vão ficar parados aí, eu vou aproveitar. Não quero nem saber. Vai ficar dando as costas pra mim. Eu toro mesmo. E é aqui que o grosso engrossa, rapaziada. Já vou me... Mano, já vou... Já vou me buffar aqui, velho. Eu não quero nem saber. Vou pegar até minhas armas de outros... Outros buffs aqui. Vambora. Porque aqui o negócio vai ser ignorante. E eu vou fazer o combate 1v1. Não vou fazer summon nenhum. Que é nóis. Ai. Ela não precisava me curar. É desnecessária. Caraca. Eu tô nervoso, velho. Eu vou tentar fazer um negócio da hora, tá ligado? Jack Black. Solta a braba. Ai. Calma aí. Jack Black. Ah, não dá, velho. O bicho não deixa eu fazer a... 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 A good. Calma aí. Vai, Jack Black. A braba. Ah. Será que um dia eu vou conseguir? Poção a gente tem, né? Agora. Não vai dar, não vai dar. Vou ter que apelar. Soldados. Distraiam ele. Agora sim. Jack Black. Manda a braba. Ah, moleque. Não ficou de que eu queria, mas tudo bem. Tentei. Ah, deu pra gente upar bastante agora, velho. Mais um nível eu fico com 40 de dano. Força, no caso, né? A gente pegou mais uma bolsinha. Dá pra carregar mais um talismã da hora, hein? Qual que eu vou levar? Essa é a questão. Eu acho que como eu tô usando essa arma, eu acho que o Jarro Guerreiro, o fragmento de Jarro Guerreiro vai ser bem absurdo. E agora sim a gente consegue ter acesso ao lugar que eu tava querendo anteriormente. Eu vou testar uma coisa aqui, rapaziada. Vamos ver o dano. Da habilidade... Nossa, mano. Mil de cara, tá ligado? Nem procurou direito o negócio. Oxe, um rola bosta aqui. Hum... Cavaleiro do Crisol. Vai ser interessante isso daqui. Valeu. Tamo juntos. Dropa a sua arma? Ah, podia dropar, né? Acertei. Baieira de ouro. Bom, agora sim consegui o que eu queria, que era chegar aqui. O problema agora é descer, tá ligado? Não sei se eu desço. É, eu vou pular aqui assim. Nossa, velho. É um pulo ruim de fazer. Você pode fazer muita merda com esse pulo. Mas, temos aqui uma arma maravilhosa. Seta de Grand Saks. Essa seta aí... Pena que ela é de destreza, tá ligado? E pena que ela não escalou na confé, senão eu adoraria levar ela, com certeza. Ok, voltando pra cá, né? O caminho principal da bagaça... Ah, acho que tem o negócio ali. É... Sebo... Sebo sagrado. Até o sebo é sagrado. E eu não. Subindo aqui. Aqui tem um esquema pra pular ali, tá ligado? Mas... Meio que não precisa fazer esse esquema retardado que eu vou fazer aqui agora. Ui. Ah, moleque! Vai a boa de pulo, rapaz. Brinca. Princípio da Ordem Áurea. E aqui tem alguma coisa que eu não lembro. Acho que é um talismã. Arco da Térvore. Agora é o seguinte. Aqui na frente tem um bandidinho, meu irmão. Trombadinha! Mil e setecentos de dano. Cara, esse maluco aqui... Ele não é um inimigo muito fácil de matar, não, tá? Isso aqui é o poder do buff. E bom, agora... Pois é. Em seguida... Teremos outro chefe para enfrentar. Inclusive, dá pra invocar a nossa amiguinha aqui. Olha só. Esse aqui é outro que eu vou fazer questão de matar... Sozinho. Mano, eu me bufei pra caramba, tá ligado? Vambora. Da hora, tá ligado. Da hora, da hora. Partiu. Eu tô pesado porque eu não esqueci de tirar lá a barna. Uma mula. Vambora, meu irmão. Pensa num cara que enrola pra bater. É esse aqui. Ó, ó. Esse cara... Esse segura o ataque, viu, mano? Ele acumula. Acumula o ataque pro próximo jogo. Sabia que eu ia tomar. É que dá uma agonia eu demorar pra esquivar, sabe? Não é que eu não consegui arrancar nada da vida dele. Meu Deus, cara. Eu tô tampanhando. Au. Toma, seu vagabundo. Então, eu ia tentar esquivar, mas o meu jogo travou no último instante. Ah, que beleza. Tá, eu não lembrava desse ataque. Nossa, achei que ia ser muito pior. Tá carregado? Oh, yeah. Um abraço, viu, meu querido? Eu tava só brincando com você no começo. É... Que batalha, hein? Muito bom. Não gostoei. Asmei. Bom, é impossível entrar. E é impossível aparecer aquela bonfire sem interagir com a árvore. Ó, vamos usar um pouco das runas que a gente pegou aqui agora. Já dá pra dar uma boa opada também. Olha só quem apareceu. Aí. Medalhão de Rhodes. Bom, esses são meus estados atuais. Eu vou fechar a fortitude em 30, pra eu não ter problema com peso nem nada, nem armadura. E aí, talvez, voltar o pafé. Ou focar full na vida. E isso também me lembra que o jumento aqui esqueceu de uma coisa muito importante aqui, não é mesmo? Eu não lembrava que aqui embaixo tinha aquela arvorezinha. Então eu nunca peguei essa semente aqui. Talvez isso tenha feito falta, né, no final das contas. Eitaí. Eu esqueci dessa semente. Bom, então seguindo para esta parte, né, vamos seguir até a região onde ela nos indicou. Porém, todavia, entretanto, eu ainda preciso dar uma boa vasculhada em algumas partes aqui. Por exemplo, essa parte aqui, eu não lembro de ter nunca ter explorado isso daqui. Opa! Olha o que temos ali. Que interessante. Ele não vai conseguir me derrubar de uma vez só? É. De segunda, talvez. E aí, eu posso me mover ou posso desistir já? Pô, velho. O cara vai conseguir me bater em dois... Nossa, cara, que raiva, mano. Eu odeio cavaleiros do Crizol. De verdade, mano. Deixa eu dar minha magia em paz, por favor. Eu não vou conseguir. Ah, agora eu consegui. Ah, mas ele já estragou o rolê, já. Cavaleiros do Crizol são verdadeiros estragaprazeres. Vagabundo. Chatão, viado. E do lado oposto, temos um negócio que desce. Esse aqui também eu não faço ideia de para onde eu vou parar. Ué, onde que é isso aqui? Ok, chave de pedra. Ok. É. Basicamente, essas pedrinhas aí, né? Espada de pedra. Cabeça de demônio. Viu, hein? Ele aumenta a fé em dois. Essas tem algumas cabeças que tem essas propriedades, ó. Tem a cabeça que aumenta o arcano. Tem essas aqui, ó. Aumenta um pouco da fé também. Curioso. Mais feio que só o diabo, né? E aqui tá cheio dos filhotes da desgraça. Ah lá, o grosso. Mano, tem uma coisa muito importante aqui escondida. Pedra 6. Ah tá, então é outro lugar que eu tô confundindo, então. Mano, aqui eu vou invocar o meu amiguinho, porque de verdade... É, tanto bicho aqui, velho. Acho que vai ser bem-vindo aí uma... Uma mãozinha. Já acabou minha... Minha cura. Valeu, filho. Vamos limpar tudo aí, velho. Principalmente os perfumistas. Tem vários. Esse vídeo tá sendo bem dinâmico, mas ainda tem muita coisa pra fazer. Principalmente os lugares que eu acabei esquecendo, deixei pra trás. Mas, no geral... Pô, me saí bem, velho. Senti que... Eu não estou sendo full carregado. Pelas minhas escolhas, builds e etc, etc. Pô, duro que eu tô sem HP, tá ligado? E aí, como é que eu faço? Eu me curo, né? Obviamente. Cara, isso é muito útil, velho. Build de fé, cara. Uma build bem montada de fé. É muito útil. Vai, meu querido. Consegue clicar, não? Ai. Ué. Eu tô tomando da onde, velho? Da onde que eu tô tomando? Ah, mano. Pô, eu não vi esse soldado, velho. Aí é sacanagem, tá? Aí é sacanagem, tá, rapaziada? Aí vocês sacanearam, bicho. Pô, do nada o cara apareceu na batalha, velho. Aproveitar agora. Pô, curou bastante, tá? Cê é louco. Deixa eu me afastar um pouco. Curamar um pouquinho. Pô, mano. Na moral. Build de fé é muito bom, velho. Valeu, sou vagabundo. Pô, e aqui eu me virei bem, hein? E... Aqui a jogada foi boa. Opa, e aí? Rola bosta. Onde vai, meu querido? Com tanta pressa? Ah, ele vira um gigante. Da hora. Mano, olha que agulha, velho. Tamanho desse inseto. Pedra da 6. É. Grande coisa. Essa torre aqui, ela dá uma enganada, tá ligado? Você fala, ah, essa torre aqui é só pra pegar grande runa e tal, e vai, né? Um grande engano. E chegamos aqui em uma nova região. Mas antes eu tenho uma pendência a resolver. Eu não sei se é nessa direção aqui ou se é na direção da outra. Mas... Eu tenho que estar preparado pra tudo, né? Eu acho que ele guarda pra virar um gordão. É. É, pois é. Ah, não, não é... Ah, tá. Eu achei que era um cara específico, mas não. Viajei. Bom. Vou fazer o seguinte. Volto dourado. Vou usar uns raios nesse mano aqui. Não, não era pra fazer isso. Oh, uma vagabunda. Vou gastar um pouco da minha mana aqui. Agora eu dou a bênção da Tervor. Bom que vai pro meu amigo também. Agora sim a gente começa a brincadeira. Gordão dos infernos. E você é o próximo, tá? E mais um. Pra ficar esperto. Amém aos cavaleiros sagrados. Bom, depois dessa batalha aí sim tem uma bonfire em seguida, né? Ainda bem que eu... Que eu voltei. Agora, a runa dele tá aqui? Porque se a runa dele tiver aqui, no caso do Morgoth... Eu acho que a outra torre é a da Renala. Posso estar equivocado, tá ligado? Mas... Vamos ver. Bom, e aqui no topo é realmente a runa do Morgoth. Se eu não me engano, ela aumenta o HP. É full HP, tá ligado? O que é bem bom. A gente deixa bem tanque. Será que agora tá aberto? Vamos ver. Não, tá bloqueado. Bom, então eu não sei em que momento que isso daí libera. Depois descobriremos. Bom, ok. Sarado essas dúvidas e resolvido aquelas pendências... Vamos seguir aqui em frente. Olha o que temos aqui! Eu não lembrava que ele já aparecia de cara assim. Então, eu tô num lugar bem ruim, assim. Se você puder deixar eu me locomover num espaço um pouco melhor, eu agradeço. Nossa, tem uma raiva que isso acontece. Deixa eu me preparar para a batalha, meu querido. Só um voto dourado. Ai, que vagabundo, velho. Pô, na hora que eu ia soltar o bagulho... Rapidão. Ai, que filha da mãe! Deixa eu dar o bagulho! Ah, não vai deixar. Desista. Então eu vou tacar uma pedra... Ué. Fugou aí, irmão? Bom, agora acho que é o momento, né? Agora é hora. Agora é o momento. Toma uma pedrada na cara aí, vai, vagabundo. Tá bom, vai. Chega. Vou parar de brincar com você. Cara, essa conjuração... Ela é muito lenta, cara. Pelo amor de Deus. Ah, ô. Na boa. Que timing que você está hoje, hein, irmão? Pô, só me interrompe no último segundo. Só me interrompe, cara. Toma. Ah, se eu acertasse... Vem. É impossível acertar essa magia. Não tem como. Boa. Essas árvores também só servem pra atrapalhar a luta, né, véi? O bicho se enrosca todo. Agora você toma isso, arrombado. Chato pra caramba, bicho. Eu, hein? Nossa, capa aí. Pô, essa magia é boa, hein? Essa magia é bem boa. Gosto bastante. Eu já caí nesse peiasco. Mano, quando eu tava correndo, eu nem vi que tinha um buraco ali, tá ligado? Hum, parece que alguém me envenenou, não é mesmo? Que pena que eu tenho magia antiveneno. Nossa, mas é uma grande pena, não é mesmo? Esse bichão é muito sortudo, né, mano? Perceba. Desgraça. Semente dourada. Maravilhosamente. Tenho cinco já, mano. Já dá pra fechar as nossas... Nossos... Nossas curas. Tá aqui, pega? Pega. Quando pega desprevenido, então, é melhor ainda, né? Vou usar a benção pros dois. Essa benção aqui é cabulosa, velho. Potente. Esse aqui também, que eu não sei se vai pra ele também, mas... Fim das dúvidas é bom, né? Quer dizer, no fim das dúvidas não. No fim das contas é bom. Salve, gargulhinha. Embora meu dano já é suficiente pra arrebentar ele, mas... É bom, né? Caraca, o cara me acertou no ar, velho. No giro, tá ligado? O cara é bom, o cara é muito bom. Pô, o dano tá violento aqui, hein? Tá preula! Nossa, mano. Olha esse gárgula, velho. Violentíssimo, mano. Isso tá grosso. Ele é muito danudo, mas... Não tanca muito também. Pô. Regacei, velho. É. Vai tá forte, né, mano? Meu Deus do Jesus. Meu Deus do Jesus. Oi, ó. Ganhei o machado e a arma dele. Muito bom. E chegamos. E tá aí, velho. Último frasco. Conquistado. Dá pra subir mais dois níveis. Oxo. Ah, dá pra upar um. É, já dá pra upar o próximo. Vou aumentar um pouco mais minha vida, só pra garantir... Que nas próximas regiões o negócio vai ser punk, mas... Meio que 40 é o cap e você pararia de upar, digamos assim. E aí... E aí... Cara, esse negócio de mundo mágico e tal É uma parada muito, muito épica, velho Adoro Montanha dos gigantes E daqui a pouquinho a gente vai acessar aquela região de baixo Não vai ser a parte principal, mas Vai ser muito bom, muito útil Tem umas coisinhas lá embaixo que vocês vão gostar Que assim seja, meu amigo É, rapaziada, essa região Ruínas Desamor é um lugar tenso, velho E eu vou pegar umas coisinhas importantes aqui antes de mais nada Vamos ver se eu já consigo terminar de upar essa arma pelo menos o máximo que dá Aqui, por exemplo, tem um item muito bom Eu acho que é pra comprar as pedras Sino de forja 3 Tá, e aí eu acho que a partir de agora dá pra comprar as pedras mais top Chave do esgoto Tá, tem mais coisa pra pegar no esgoto Bom, agora basicamente a gente consegue comprar até a pedra 6 E das pedras sombrias dá pra comprar até a 4 Dá pra gente pegar agora É, criança agulho real Usa PF para liberar muitas aparições que perseguem os inimigos Bacana, mas tem essa arma aqui Que é a da espada amaldiçoada de Morgoth Só que ela, é, ela tem sangramento É focar em destreza É... Aí complicou, né Agora eu não sei qual que eu pego Acho que eu vou pegar a arma por enquanto Depois eu pego as outras coisas E essa armadura também do... É uma de espinhos Muito louco Vou pegar só pra ter o 7 mesmo O 7 que é bem legal, olha só Da hora, hein Só que é o seguinte agora, rapaziada Lembram que aqui tava trancado antes E tal, e não sei o que Pois é Agora o caminho está livre Porém, eu vi um negócio esses dias que eu achei muito top E eu queria tentar fazer Eu acho que vai dar merda Mas... Vai que funciona, né Bom Super bundada Ai, mano Eu queria muito fazer isso daqui, tá ligado Agora é o seguinte Tem um cara aqui Que ele fica soltando loucura O ideal É chamar a atenção dele aqui E torcer pra ele dar loucura aqui Nessas cabanas Que só ele pode quebrar Se eu não me engano Só ele pode quebrar Olha lá Vai mandar loucura aqui, ó Aqui, ó Se eu não me engano É isso, tá ligado Só ele quebra esse rolê Olha ele aqui de novo Se deixar, filho Ele te mata, velho O bicho é ignorante E pior que tem mais coisa, mano Vai ficar tocando esse violino aí Parece Titanic Nossa, mano Isso aqui Fazer isso aqui É uma bosta, velho Você nunca sabe Se tem que subir ali Nossa, cara Eu vou pular na moral Aqui acho que tem que pular correndo Ou não Não, não precisa pular correndo Acho que eu... Ui, quase Nossa, velho É uma merda isso aqui, velho É uma merda Esse pulo aqui é uma bosta Ah, morri É uma bosta É uma merda isso aqui Mano, olha o tanto de morte Que tem aqui, tá ligado Tem uma galera Que morreu nesses pulos, velho Nossa senhora É, o dali tem que correr Não tem jeito Quer dizer Não necessariamente Olha lá Todo mundo caindo ali, velho É uma bosta isso aqui Muito bosta Deu certo Tem mais um loucão aqui? Deve ter Olha lá Eu preciso de loucura adiante Pra poder liberar o item Mas não vai Tá ligado A minha loucura Pelo menos não resolve nada Ah Esse cara Pô Eu não achei que ele estivesse vivo Vem louquinho Vem louquinho Vem louquinho Me chama de hospício E vem em mim Meu irmão Tem que ser a dele Tá vendo? E se eu der loucura O que que acontece? Batalha de louco Tá ligado? Batalha de Doente Aí nesse buraco Dá pra dar bundada Aqui direto Tá ligado? Aí vai Aí é o seguinte Chegamos aqui, né? Vamos conversar com a Melina Se você deseja aclamar A flama frenzieda Eu pedo Que você desistir Não é para ser meditado É o caos Devourando a vida E a pensão Não terminando Quanto ruinada Essa mundo Se tornou Quanto amizade Em tormento E desespero A vida Endura As crenças Continuem Há uma beleza Nisso Não é para ser Não é para ser Se você Se tornasse Lord Não Deny Essa A vida É cruel Ué, não posso ativar O bagulho, velho? Ué, 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 ué Ué Ah, tá A mulher falou Que eu tenho que me despir Eu tenho que ir peladão Aí a porta vai abrir O grande Baltar Abraçará A loucura Cura É, ué, 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 ué Tchau, tchau. Agora, rapaziada, o grande Ebaltar acha ruim todos os jogos que existem na humanidade, mas nenhum presta. E agora destruiremos o mundo. Mas antes vamos ver o que a Melina tem a dizer. Tchau. Meu companheiro. Adeus, Torrent. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.